Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, vamos ouvir alguns motoristas que tiveram seus veículos apreendidos na Blitz, ocorrida na avenida Juruzarp, em frente à fábrica de rendas, em que eles reclamam a respeito da dificuldade da retirada dos veículos apreendidos. Vamos então ouvir os motoristas. Eu tive o meu carro apreendido hoje, entendeu? Pegamos toda a documentação que foi pedido pelo pessoal que fez a apreensão do automóvel, porque não estava vistoriado, está com o IPVA pago e nosso carro está aqui no pátio. E chegamos aqui, estou com a documentação, eles não conseguem imprimir a guia da diária para poder liberar o automóvel, só para receber a diária de amanhã. Entendeu? Isso que eu acho difícil, não tem pessoal aqui de atendimento. E lá na Blitz, lá tinha mais de 40 pessoas fazendo a Blitz e aqui não tem dois atendentes para atender. Já saiu até daqui o carro que trouxe o meu automóvel, entendeu? E só para receber a diária de amanhã, eles não liberam o carro hoje, não está conseguindo imprimir a guia para ir ao banco pagar. E já está dando quatro horas, a gente está aqui desde cedo e não está conseguindo essa guia. É só isso que a gente quer, que eles imprimam a guia para liberar o carro. Para a gente ir lá e depositar o dinheiro para eles para liberar o carro, eles não conseguem imprimir a guia. Eles estão exigindo o recibo, eu sou de Santa Maria Madalena, não é que a gente vai buscar o recibo lá em Madalena para vir aqui. O banco fecha quatro horas, aí eles estão enrolando para a gente pagar mais uma diária. Isso é para cobrar mais uma diária para a gente. E não tem tantas pessoas ali para atender. Tem um tumulto danado ali. A gente está aqui, o carro foi apreendido dez horas da manhã, estou até agora. Para resolver isso, a gente não consegue resolver a domina da gente. A guia, é a guia, o que ele está dizendo e o que eu disse anteriormente, que é a guia para ir ao banco depositar a diária. A gente está aqui e não tem pessoal para imprimir essa guia. Fica ali, anda para lá, anda para cá e não consegue imprimir essa guia. É essa a nossa reclamação, entendeu? A gente não entende o porquê. Dá de entender sim, que é para o carro ficar aqui mais um dia para ter mais uma diária. Eu cheguei aqui uma e meia da tarde. Já são cinco para as quatro, o banco fecha quatro horas. Até agora não saiu a guia para mim ir lá no centro da cidade pagar, para voltar aqui que fecha às dezessete horas para poder retirar meu carro. Só vou conseguir retirar amanhã e eu estou aqui desde uma e meia da tarde. Isso é um absurdo. E outra coisa que eu vou falar também, a gente não está reclamando do ato. O que aconteceu com os guardas, com a gente, não. Porque se a gente está errado, tudo bem, tem que cumprir com o seu erro. Agora, eu acho que por você estar com uma agenda, você não ter feito a vistoria do seu carro, multado, já vem para depósito, você tem que pagar. E além de você querer pagar, fica toda a vida para te atender. E além do mais, eu digo que essa vistoria, tem hora que para mim não existe. Porque o cara vai fazer a vistoria, ele põe quatro pneus emprestados aí. O outro, num borracheiro, vai lá, faz a vistoria, chega em casa, tira os pneus, bota o pneu velho e continua rodando. O que é que é diante dessa vistoria lá? Aquela senhora, naquele Peugeot, voltou. Ela teve o carro liberado. Ela voltou porque não entregaram o documento dela. Está sem o documento dentro do carro. Está sem o documento. Falta de organização. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14 em que os motoristas reclamam da burocracia em retirar seus veículos que foram apreendidos na Blitz. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522-958. Anote o nosso site, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Transcrição e Legendas Pedro Negri